A paz do Senhor, meus irmãos, eu peço a oração dos meus irmãos. Vocês sabem, né, jovem passa muita luta, prova, mas peço a oração dos meus irmãos, amém? A paz do Senhor, meus irmãos, sabe como é luta, vem prova, mas depois da prova vem a vitória, né, irmão? Mas é assim mesmo, vocês sabem, né, eu sofro muito a calúnia, muito, a pessoa fala muito da minha tatuagem, né, vocês sabem como é, aí não bate a tristeza, né, porque essas palavras aí, como se diz, né, a árvore que dá bom fruto, sempre ela é aprendejada, né, mas toda oração ao contrário, né, vocês sabem, né, É, a oração ao contrário é pior que macumba, né, a inveja é pior que macumba, né, mas toda palavra ao contrário, contra mim não prosperará, como diz lá em Isaías 54, 17 Toda arma forjada contra mim não prosperará, toda linha contra mim não prosperará, assim diz o Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Fica na paz do Senhor Jesus, meu irmão, sabe? Fica na paz do Senhor Jesus, meu irmão, sabe?